Hoje, quero compartilhar uma mensagem especial de Deus diretamente para o seu coração. É uma mensagem de amor, de esperança e de cura. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada luta, cada dor, e Ele está aqui para trazer alívio, consolo e renovação. Quando olho para você, vejo alguém que tem enfrentado batalhas, que tem atravessado vales profundos e que tem sentido o peso do mundo sobre os ombros. Mas saiba que você não está sozinha, pois Deus está ao seu lado, pronto para estender a sua mão de amor e cura. Deus conhece as suas feridas, as cicatrizes invisíveis que se escondem por trás do seu sorriso. Ele entende as lágrimas que você derrama em silêncio e as preocupações que mantêm você acordada durante a noite. Mas Ele também quer trazer-lhe consolo, restauração e paz. Quando lemos a Bíblia, encontramos inúmeras histórias de pessoas que experimentaram a cura divina. Jesus caminhou sobre a terra, curando os enfermos, confortando os aflitos e restaurando os corações partidos. Ele continua a fazer isso hoje, estendendo suas mãos compassivas em direção a você. Deus quer curar as suas feridas emocionais, trazer alívio às suas dores físicas e restaurar a sua mente cansada. Ele é o médico dos médicos, o curador das almas, e Ele está sempre pronto para agir em seu favor. Basta você abrir o seu coração e permitir que Ele entre. Mas lembre-se, a cura de Deus não se limita apenas ao físico. Ele quer curar as suas relações quebradas, trazer reconciliação e paz aos seus relacionamentos. Ele quer curar as suas incertezas e medos, trazendo uma confiança renovada em seu plano perfeito para a sua vida. Entregue todas as suas preocupações e dores nas mãos de Deus. Ele é capaz de transformar o impossível em possível. Acredite no seu poder e na sua fidelidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é o Deus que opera milagres e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Receba agora mesmo a cura de Deus em sua vida. Abra o seu coração para o seu amor incondicional. Deixe que Ele lhe traga a paz profunda e renovação. Confie que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que esta mensagem de Deus toque as profundezas do seu coração e traga um bálsamo de cura e esperança. Que você se sinta envolvida pelo seu amor inabalável e experimente a verdadeira transformação que só Ele pode proporcionar. Neste momento, quero encorajá-la a abrir o seu coração para a mensagem de cura de Deus. Permita-se receber o seu toque amoroso que restaura, renova e transforma. Deus vê além das aparências e conhece cada aspecto da sua vida. Ele conhece as suas dores mais profundas, as lutas que você enfrenta diariamente e as feridas que ninguém mais consegue enxergar. Ele compreende a sua angústia e deseja trazer alívio. Na sua infinita sabedoria e bondade, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, como exemplo perfeito de cura e redenção. Ele caminhou entre nós, compartilhou das nossas dores e ofereceu um convite para a restauração completa. Ao olhar para Jesus, vemos como Ele se aproximava dos doentes, dos marginalizados e dos quebrantados de coração. Ele não apenas os curava fisicamente, mas também os restaurava emocionalmente, espiritualmente e socialmente. A mensagem de cura de Deus é uma mensagem de transformação total. Ele deseja curar o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Ele quer restaurar a sua identidade, trazendo-lhe um senso renovado de propósito e esperança. Ele quer levantar você do desespero e capacitá-la a caminhar em novidade de vida. Confie no poder da oração como um canal de comunicação com Deus. Fale com Ele sinceramente, compartilhe as suas dores e busque a sua intervenção. Saiba que Ele ouve cada palavra que você pronuncia e conhece cada pensamento que você tem. Ele está perto de você neste exato momento. Deus também usa pessoas e circunstâncias para trazer curas nossas vidas. Esteja aberta para receber o amor e o apoio daqueles ao seu redor. Busque ajuda, busque aconselhamento e compartilhe as suas necessidades com aqueles que estão dispostos a caminhar ao seu lado. Lembre-se de que a cura de Deus muitas vezes acontece de forma gradual. Seja paciente consigo mesmo e confie no seu tempo perfeito. Às vezes, Ele nos leva por um processo de cura que envolve o aprendizado, o crescimento e a transformação interior. Mas, no final, o resultado será incrível. Que a mensagem de cura de Deus toque o seu coração de uma forma profunda e transformadora. Que você sinta a sua presença amorosa ao seu redor, guiando-a em direção à cura e à plenitude. Que a sua paz inefável preencha o seu ser e que a sua graça a sustente em todos os momentos. Saiba que você não está sozinha nesta jornada. Deus está com você, caminhando ao seu lado a cada passo do caminho. Ele é o Deus que cura, restaura e renova. Entregue-se a Ele e permita que a sua cura transborde em todas as áreas da sua vida. Que você experimente a maravilhosa cura de Deus e seja um testemunho vivo do seu amor e poder. Que a sua mensagem de cura alcance não apenas o seu coração, mas também o coração daqueles ao seu redor, para que todos possam conhecer o poder transformador do amor de Deus. Amém. Amém. Amém.